Música Oi, oi, oi! Tudo bem por aí? Gente, hoje eu tô aqui no Aline's Bistrô, aqui em Santos, que foi recém-inaugurada e fez sido sucesso em uma cidade. Eu já fiz um post no blog a respeito do Bistrô e terça-feira sempre tem o evento Matanza, né? Que é o famoso duelo de chefes, onde a gente faz a avaliação. E eu tô com os três de hoje à noite, que é o Marco, proprietário da casa, ele sempre tá aqui fiel, o Ricardo e o Newton. Então, a gente tá aqui e eu quero fazer umas perguntinhas super rápidas, eu prometo, porque já tá pra começar o evento e eu tô aqui atrapalhando eles por ano. Mas, gente, eu queria saber assim, como é que se deu início à ideia do Matanza aqui na casa? Nós fazemos essa Matanza pra desenvolver novos pratos, pra agradar o cliente da melhor forma possível. E como os três são ótimos chefes, eles resolveram fazer um desafio, apostando uma garrafa de Black Livre lá dentro da cozinha. E quem ganha é o público. Então, cada um vai se esperar ao máximo, tá? Pra fazer pratos diferentes, pra agradar o nosso público. Aí surgiu a ideia. Pra desenvolver pratos que vão ficar atrapalhando. Legal. Então, gente, eu tô super ansiosa. Eu sei que hoje, à noite, né? O segredo é a massa. Porém, não sei nada ainda de vocês, mas tô louca pra poder provar esses pratos maravilhosos. E, assim, qual a expectativa de vocês, né, com relação ao público? Eu sei que tem um número fechado, né, de cliente. Pois é, a gente trabalha aqui nessa Matanza entre 15 e 20 clientes por terça-feira. Fazemos quase todas as terças. Hoje, extrapolou um pouco. Estamos com 28 clientes na casa. É um cabelo com exceção do que causa dos perigos. A tendência é crescer um pouco mais. Mas vamos passo a passo até chegar no nosso limite. Mas a expectativa foi ultrapassada quase duas vezes. Bom, assim que é bom, né? E vocês, alguma palavrinha pro vídeo? A gente aproveita o dia de hoje também já pra... Pra tá mostrando os produtos que a Tasa utiliza. São produtos diferenciados. Como a casa tem uma base espanhola, né? Pra gente fazer alguns produtos importados. E a gente tá utilizando eles nessa noite. Especial. Que legal. O final é o bem. E foi o nosso objetivo. Vai dar uma imagem para os vídeos. Isso aí. Gente, muito obrigada. E sucesso pra casa. E eu tô muito animada. E vou falar pra vocês tudo que eu vi aqui, tudo que eu senti. E espero passar a realidade pra vocês. Gente. Conte tudo. Isso aí. Isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Bem-vindos. Então, gente. Os pratos estão sendo servidos já. E eu já tô de olho na mesa do vizinho. Eu tô super curiosa pra você ver, pra sentir o sabor, pra conhecer esses três pratos que estão por vir aí. E... Gente, eu vou te ver o prato. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. E... Então tá aqui o papazinho da minha votação. Então é o prato verde, vermelho e amarelo. Amarelo. Então, esse primeiro prato é o prato vermelho. Provar junto com vocês. O cheiro tá muito bom. Tem que vermelho, que eu vou filmar. Não, o cheiro é de camarão. Eu tava louco pra tomar camarão. Então, gente, a gente é bem animada, assim. O Marco, que é o proprietário e é o chefe também da casa, ele interage bem com o público, ele é super animado e é realmente bem divertido. Eu estou indo para o segundo prato, que é a massa do prato verde. O prato vermelho já foi divino e, na verdade, a gente não sabe qual dos três chefes que fizeram cada prato. A gente vai saber no final com o ganhador. Então, hoje é que está o Newton, o Ricardo e o Marco, que é o Dona. Eu estou super ansiosa pelos três pratos, estou no segundo. O primeiro eu amei, de paixão, muito gostoso, temperado também, mais divino. Veio lua, veio camarão, veio... Nossa, muito bom, amei. E veio também numa temperatura super agradável. Então, agora estou indo para a segunda opção, que parece também ter alguma coisa de fruto demais. E é um molho branco. E é isso, gente. Está super... Muito bom o cheiro. Eu acho que está super al dente, está super no ponto. Meu Deus, é muito difícil dar nota. É injusto isso, porque tudo é maravilhoso. O segundo prato também é divino. E... Meu, não sei. Eu quero que todos ganhem. Estou indo para o terceiro. E parece ser uma lasanha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. E os pratos vêm bem caprichados. Você pode repetir também. Então, gente, vamos lá, né? Eu sou suspeita, porque eu amo lasanha, mas eu não digo. O cheiro é bom. O copo também. Dessa noite de Matanza é assim, que você fica naquela expectativa, né? Na curiosidade de realmente saber quem fez o quê, né? E é muito gostosa essa sensação e essa curiosidade nossa de ser atendida, né? E saber se adivinhou. Então, se você também quiser vir, faz uma aposta aí, né? Com quem estiver contigo na mesa. Quem sabe é uma boa brincadeira aí, super saudável, para dar uma animada na noite. E é isso. Vou comer. E é isso. Hora da votação. Eu já votei. Já estão aqui meus votos. E... A gente está ansiosa. E é isso. Eu voto agora esperando, né, recolherem os votos para sair o resultado e ver se o meu prato preferido ganhou. Ganhador, eu acertei que ia ser o seu marco. O meu palpite foi o marco, mas eu errei o prato. Mas eu acertei que ia ser o ganhador. E... Ai, que legal. Acabou de sair o resultado, né? Acabou de sair o esse, porque eu tenho cardado com um prato muito espanhol que eu fideu lá. E, por isso aí, gente, você pode falar? São os ingredientes, uma paella de anão, uma massa de sopa que a gente não tem no Brasil, então eu tive que quebrar o capelini na mão para fazer o piquinini. Ai, gente, que é divino. Isso é um espetáculo, né? E que legal que vai por um ali, né? Vai por um cardápio amanhã. Isso aí, gente. Parece que caiu o gosto de todo mundo que hoje participou da nossa demonstração, né? Muito bacana. Gente, então esse foi o prato ganhador de hoje. E na terça-feira, venha também para provar e dar a sua nota final. Porque é você que escolhe. Ai, muito bom. Legal, olha aí. Gente, é um lugar porque eu não estou tendo em Santos, na verdade, sabe? O lugar, ele é bem gostoso, ele é bem aconchegante. É, tipo, o estilo que eu gosto. Tipo, ele lembra muito São Paulo, mas de todas as terças tem uma tanda. E todas as terças tem duelos de chefes. Então, tá super na moda, gente. Vem pra cá. Pelo que eu saiba, é o único lugar em Santos que tem esse tipo de duelo, né? Por hora. E, realmente, a casa é super, mega, ultra agradável. E você vai adorar esse lugar aqui. Vem pra cá. Aí, vem pra estudo. Vem pra cá. E aí, vem pra cá.